Música Estamos de volta e trazemos para você, telespectador, música de bom gosto. É com vocês, minha gente. Então, Giovanni, foi um prazer mais uma vez, Aristônio e Saulo, a gente está aqui nesse programa. E a gente encerra com uma música também de Aristônio, como ele disse, Os Velhinhos, que é uma homenagem aos namorados, lindíssima música. É um casal de namorado que se reencontra no tempo, depois de muito tempo, num banquinho azul de uma praça. Num banquinho? Um eterno amor. É, lembrando Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro, apesar de existir tantos desencontros pela vida. Exatamente. Então vamos ao encontro desses velhos. Recuerdas daquela tarde, tudo era tão lindo, coisas de interior. Uma pracinha, um banquinho azul e a vontade louca da juventude. Se lembro, guardo comigo a doçura do seu sorriso e o cheiro. De menina, no seu beijo de mulher, veja lá o que me diz, ainda sabe me fazer feliz. Mesmo com o tempo, fazendo pirraça, tenho cá minha graça. Mas não é só isso, continua bonito, agora é você quem me arrelia. Ora, meu bem, faz parte da velha chama. Então vamos no clarão da eternidade. É que o amor não tem idade. Ora, meu bem, faz parte da velha chama. Estão te ensinando muita coisa. E as fadas. E são todos eles namoradores que você não pode imaginar. Todos eles. Mas namoradores. Não são paqueradores. Estar em namorados. Estar em namorado. Estar em namorado. É. É pesado. Mas eu quero deixar um beijo muito grande no coração dos amantes. E dizer a eles que amar, como diz um duende amigo meu, Rino Taticosmantes Nelo, numa determinada madrugada na fazenda, ele chegou e sentou no punho da rede e me falou assim, amigo, amar é verbo de se fazer valer. E eu fiquei caladinho e aprendi. De maneira que eu quero demonstrar que ecoe no sertão norte mineiro a extraordinária musicalidade do Vendo Amar. Amar e amar muito. Amar sempre. Amar com gosto. Amar com vontade. Amar puramente. Independente de qualquer tipo de vício de comportamento social. E vivo o amor. E vivo o amor. Quer dizer, ser feliz é uma circunstância. Ser infeliz também é. Mas o importante mesmo é amar. Amar. Na sua plenitude. Amar também. Nós agradecemos a presença de vocês. O Canal 20 está satisfeito, agradecido. E o nosso programa Prozecuia também. Aos namorados do sertão mineiro, os namorados do Brasil inteiro, as namoradas também. O nosso abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.